A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 nesse SS, maravilhoso esse carro, olha que bonito, olha que bonito esse carro, vou tentar dar um 360 aqui, pneu bem largo, letra branca, um raro exemplar, a gente está fazendo igual em galera, restaurando os mesmos parâmetros, só que a cor seria vermelho fórmula, eu acabei mudando, mas depois eu conto mais detalhado para vocês, a gente tem o Fusquinha, um pouco de Volcos aqui também, bem forrado aqui de Opala, muito Opala, Opala de todos os gostos aqui, olha esse aqui, esse Comodoro, quatro portas, lindo hein, todo lisinho, banco interiço, três marchas na coluna, interior impecável, como deve ser, olha que bacana, a Isopala aqui, olha aquele belo exemplar ali, de 169, esse azul eu acho muito bonito, azul de época original, é 169 galera, primeira geração, todos os frisos detalhados, brilhando, carro perfeito, 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 olha que legal, agora galera, vamos para os carros doges, vamos ver esse Charger aqui, Charger de luxo, marrom, carroceria Coupé, teto de vinil, vou pegar a frente desse carro aqui, olha que bonito, é que a gente tem um Charger aqui, provavelmente de 71, deve ser a primeira safra aí dos Charger, olha que belo carro, roda Rally, faixa branca, um belo Charger hein, muito raro esse carro, é um achato, um carro desse não se encontra todo dia, na verdade, um Magno azul, interior monoclomático azul, esse carro é extremamente raro, nessa configuração, um doginho, um doginho Polara, um corrente do Chevette, do Passat, enfim, mais um Magno aqui galera, carroceria cinza, interior preto, galera mexendo aí no motor, Plymouth, 41, 68, bonito esse carro, frente bem clássica, linhas clássicas, e aqui vamos para os esportivos, o Charger americano, coisa linda, motor 543 galera, esse Charger aqui, é muito motor hein, agora vamos para as cereja do bolo, da linha Dodge, esse Charger aqui, esse motor Remi, vou te falar um caso a parte, Dodge Charger, laranja, teve a oportunidade de gravar esse carro, lá no encontro do pessoal do Chrysler Clube, também aqui em Lindóia, olha o Magno lá, o Lebaron aqui chegando, dá uma olhada nesse motor Remi, maravilhoso, 426, olha esse carro galera, é magnífico, do lado um outro, Charger, E&T, roxo, 383 Magno, algum V8 chegando aí, e aqui é a grande VEDET, ganhou a premiação aqui em Lindóia, do anuário do Clube do Chrysler do Brasil, esse Super B, esse Plymouth, esse carro está à venda, 2 milhões e 500 reais, carro magnífico, é raro, extremamente raro nos Estados Unidos, veio através de importação para o Brasil, esse Road Runner, magnífico, esse carro tem uma linha maravilhosa, correu em Daytona na década de 70, 60, final de 60 para 70, aquela asa ali, correspondia à aerodinâmica do carro, foi o primeiro carro elaborado dentro de um túnel de vento, aqui é aerodinâmica, por isso que ele tem esse bico, e aquele aerofólio ali, traseiro, Road Runner Super Merge, esse carro é um espetáculo, aqui ó, um cartaz do carro, com algumas informações, anos 70, usa um motor 440, espetacular galera, Super Bird, a grande VEDET da linha dos Chrysler aqui, aí tem o Chrysler Imperial, com toda a sua linha clássica, esses recortes laterais, olha como é elegante esse carro, olha a traseira, magnífico, hein, e aí a gente tem esse carro que parece uma nave espacial, né, olha o recorte desse carro, olha essa lateral, vou tentar focar a lateral desse carro, olha isso, o desenho dessa carroceria, é um espetáculo à parte, outro charge americano, motor 400 polegadas, desculpa galera, é um Road Runner, parece a carroceria, mas é um Road Runner, bom, hein, outro, Road Runner, olha, espetáculo, forrado de americano hoje, hein galera, não veio um Barracuda, Barracuda com motor 440 polegadas, olha que espejado esse carro, vou pegar a frente aqui desse, desse Plymouth, olha que bonito, agora vamos para o roxo, esse Barracuda, espetacular, motor 440 polegadas, olha, espetáculo de carro, e aí a gente tem o nosso nostálgico charge ERP, nacional, aí vamos para a linha dos nacionais, né galera, o Charger 1ª geração, deixa eu ver esse carro ano, se é um 71, tem uma plaqueta ali galera, 72, é um Charger RT 72, aí do lado ali a gente tem um, eu acho que deve ser um Charger também, mas o carro seria 4 portas, uma cor dourada, olha a linha desse carro, magnífico, e agora galera, um pouco esparçado aqui as marcas, talvez eu tenha que colocar uma música de fundo, porque senão vai, vai gerar, problema da, do direito autoral, galera filmando tudo aqui, tirando foto, olha esse Cagelate aqui, bonito, hein, Corvette, é, vermelhão, olha esse Mustang, um espetáculo, hein, me desculpem, eu estou colocando a música de fundo, para abafar uma caixa de som, para não gerar problemas com o YouTube, olha esse Firebird, a carroceria lembra muito a carroceria do Camaro, acho que eles compartilhavam da mesma, a carroceria, é só a frente do mundo, olha isso do Firebird, esse 3M, agora aqui, olha que bacana, é só de bola, olha esse, que bacana, Porsche, Porsche 60, olha que bacana, o Iapuru, até que enfim eu te encontrei, eu não estou acreditando, esse carro é nacional, 4200, motor de Chevrolet Brasil, com 3 carburadores, esse carro, deve ser um 68, 67, por aí, esse carro é extremamente raro, galera, olha aí, que eu acabei de encontrar, Iapuru, que carro sensacional, aqui é um ícone da indústria brasileira, é esse carro, é um Brasinka, o Iapuru, que carro sensacional, vamos ver os detalhes ali, Iapuru, 67, galera, acertei o ano, olha que maravilha, encontrei, encontrei o Iapuru, não estou acreditando, estou até emocionado, de ver esse carro aqui, poder gravar esse carro, para vocês, carro espetacular, galera, olha os detalhes, tamanho desse capô, ai meu Deus do céu, o Iapuru, raríssimo, 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 olha esse carro, galera, um carro conceito, espetacular, esse carro, que carro lindo, vou tentar filmar, esse quiz aqui, olha, olha que coisa linda, você sabe que carro que é esse? Esse é meu, é seu? É, olha aqui o dono, aqui gente, fala um pouquinho, que carro que é esse? Concordia 810, 1936, 1936, nossa, mas que espetáculo, esse carro, é muito raro, muito raro, vamos dar uma volta, conta um pouco da história, você restaurou, restaurou esse carro? Esse carro foi um dos dois, que vieram originalmente para o Brasil, na década de 30, em 1936, 36, e que motor que ele tem? Ele tem um motor Lancome, V8 Flathead, é um motor do avião, na verdade, invertido, ele tem um câmbio, na frente, que ele move com vácuo elétrico, ele é um câmbio automatizado, na década de 30, caramba, é, muito moderno para a época, o farol, é o primeiro carro que o farol, que eu promoteava da história, e aqui o farol, ele abre, ele é hidráulico ou mecânico, o sistema de abertura do farol? Ele é mecânico, mecânico, mecânico com duas maneiras ali, e vão de cada lado, o carro você pode abrir ali, para a gente tentar, gravar alguma coisinha? Não, não, olha que detalhe, é todo cheio de câmbio, que terceiro que é esse? Ele é um painel muito interessante, ele remete, muito a parte de trás, é, que ele remete a aeronáutica, e a porta da frente é suicida, nossa, mas que painel lindo, gente, olha que trabalho bem feito, quanto tempo de projeto esse carro? Dois anos e meio, entre eu comprar o carro, e ele está pronto, nossa, espetáculo, parabéns, 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 isso aqui é uma joia rara, é, deixa eu gravar essa traseira dele aqui, para o pessoal ver, e acompanhar, olha a traseira desse carro, meus parabéns, 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 guardião da história, é isso aí, abraço, galera, que carro, agora que um Corvette, opa, 59, olha que Corvette lindo, galera, magnífico esse Corvette, está do lado, de um Chevrolet, olha que coisa linda, um rosa, rosa Pantera, assim, meio, vai ter um Fairline ali, 500, Mustang's aqui, carro de todos os rostos, o famoso, carro do desenho, dos carros, o carro aqui é o, Hudson Royne, e aqui, é o Fairline, olha aqui, que belezura de carro, esse Fairline, vou filmar aqui, Ford Fairline, se não me engano, esse carro, foi prepulsor da linha Galaxy, porque compartilhou muito, todas as peças, peças de acabamento, certo e tal, é um 59, prepulsor dos Galaxy, do lado aqui, um Pelé, lindo, maravilhoso, olha que carro lindo, azul, conversível, maravilhoso esse carro, olha que carro lindo, Pelé, esse é o avião aqui no Capul, hein galera, um mais aqui, outros raríssimos, lindos carros, Cadillac, Cadillac, Rui, olha que coisa linda galera, muito carro bonito, que é o Thunderbird, preto, conversível também, aí nós temos aqui, empala, maravilhosa, olha que motor, olha que empala aí galera, magnífico, hein, outro empala, e aí você vai ainda, um carro anfíbio aqui também, olha que bacana, esse é o Fibio, Piruí Pala, carro raro, esse é o Fibio aqui, militar, olha que bacana, bacana esse carro, deixa eu ver o sistema aqui, olha que legal galera, carro anfíbio, dá um rolê aqui no lago, né, isso aí galera, vamos continuando aqui, e aqui a gente tem um Alfa Romeo, outro Alfa Romeo ali, e aqui eu acho que é um JK, é um FNME JK, olha um carro raro também aqui, nacional, deixa eu ver se é esse carro mesmo, olha que espetão, vou tentar me afastar aqui, dá um 360 nesse carro, carro nacional galera, muito bacana, olha o espelho retrovisor aonde que é, espetáculo de carro, 2 mil, muito bonito, vamos continuar, vamos que vamos, aqui galera, é o estande dos Alfa, muito Alfa Romeo, para a linha dos italianos, tem uma Ferrari ali, antiga, e aqui, os Alfa, muito Alfa Romeo, nunca vi tanto Alfa Romeo assim na minha vida, e aqui são os, os protótipos de corrida, olha que bacana o estandezinho que fizeram aqui, olha que legal, vou dar uma passada aqui por cima galera, depois a gente detalha mais, só Alfa de corrida, aqui outros carros, tudo Alfa, design italiano é curioso, eles são uma graça, são coisa linda, design italiano, carro aqui que eu nunca vi na minha vida, esse aqui por exemplo, eu nunca vi, olha esses aqui, que coisa linda, lembra até os nossos Pumas né, mas não, é um Alfa Romeo, olha que coisa linda, isso aí galera, está no corredor aqui dos, do Alfa Romeo, olha esse esportivo, parece até uma Ferrari, lindo demais hein, vou filmar a frente desse carro aqui, vou ficar até curioso, saber que carro que é esse, olha, olha, é Montreal, Montreal, você sabe o motor que, espetacular esses carros, design pelo Zagato, design pelo Vertu, mas esse aqui é, casa parte, o farol dele, escamuteável né, lindo, 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 muito bom, esse aqui, acho que era chamado, Irnus, esse aqui, esse aqui, é, por causa de um filho, que é o lugar que tem ali também, eu acho, isso aí galera, Alfa Romeo, vamos lá galera, chegamos na linha dos COI, os caminhões COI, espetaculares né, olha, é um mais lindo que o outro, o pessoal está usando, tem uma empresa no Brasil, está produzindo esses caminhões, em lata, nada de fibra, em cima das pajeiras, utiliza toda a estrutura de um apajeiro, e monta, esses belíssimos, caminhões COI, um é mais lindo que o outro, magnífico, já vem com motor a diesel, motor Mitsubishi, olha esse aqui no estilo hatch, que coisa mais linda hein, um mais lindo que o outro, impressionante, está bem cheio aqui galera, olha esse aqui, baúzinho, que coisa impressionante, espetáculo hein, um melhor que o outro, olha esse, que projeto maravilhoso, gente impressionante, vamos gravar esse caminho, olha esses detalhes, que coisa insana galera, que pintura é essa, olha essa porta, ele abre por completo, olha a parte interna, toda moderna, olha que espetáculo, muito, 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 muito bonito, e essa traseira, é espetacular, olha isso, mas essa pintura, é um caso a parte hein galera, olha que espetáculo, olha que espetáculo, olha que espetáculo, aqui a gente tem umas caminhonetes, de Chevrolet, olha essa toda patinada, essa inteira restaurada, é uma 51, agora essa daqui, eu acho que é a do Nicola, que eu já tive a oportunidade, de gravar, aí no canal, se vocês pesquisarem, 51, maravilhosa, tem muito carro galera, estamos na linha dos hots agora, vamos lá, hots de todos os rostos aqui, olha que espetáculo, estou dando uma passada rápida aqui galera, olha esse glow aí, o presidente andou nesse hot, o presidente andou nesse hot, e a gente vai continuando galera, é muito carro, são 4 dias mesmo, para fazer a cobertura especial, para vocês aí, do canal, olha esse Mercury aqui, maravilhoso, carroceria roxa, aquelas rodas, padrão Stallone, cobra, olha aí, filmar o motor desse, desse carro, todo clean, olha aí, olha essa caminhonete, olha essa caminhonete, ah, consegui pegar você, galera, moto machine, quem é desse carro, consegui gravar esse carro, deixa eu pegar dele saindo lá, da luz, projeto Gurgel, foi lançado, no salão de automóvel, em 1990, esse carro, e ele veio com a proposta, aí está no cercado, é que eu não posso, avançar, para filmar o carro, por completo, mas o propósito desse carro, era você dirigir um carro, com a sensação de uma moto, por isso que, essas portas de vidro, para você ter a sensação, de estar num carro, mas ao mesmo tempo, a sensação, de estar numa moto, na época, fez um grande alvoroço, eu era criança, e eu lembro desse carro, depois eu nunca mais vi, vi esse carro na luz, infelizmente, a hora que eu cheguei, ele estava saindo, consegui filmar, mas eu estava sem som, enfim, acabei, agora eu estou fazendo a filmagem, desse carro, talvez para muitos de vocês, não seja importante, mas, a minha memória afetiva, tem esse carro, e eu lembro, quando eu era criança, do lançamento desse carro, e me impactou bastante, pelo projeto, pela ousadia, de um brasileiro, chamado, Gurgelo, olha esse Hot Rod, na carroceria, enxertaram madeira, galera, um espetáculo de carro, vou tentar gravar, a parte interna aqui, olha que espetáculo, que belo trabalho, foi feito, isso é Brasil, galera, isso, é Águas de Lindóia, é o maior encontro, de autos clássicos, da América Latina, vamos que vamos, Ford Ranchero, 1970, espetacular, estomando aqui, no evento, olha esse motorzinho, trabalhando, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL